O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação para motoristas com menos de 50 anos e para 40 o limite de pontos para a cassação da carteira, desde que não haja infração gravíssima. Entre os trechos vetados está o que limitava a circulação de motocicletas entre veículos apenas quando o trânsito estivesse lento ou parado. As novas regras passam a valer daqui a 180 dias. A qualquer momento eu volto com mais informações aqui de Brasília para o Fala Brasil.